Seja bem-vindo ao canal Versículo do Dia e Oração. Comece bem seu dia! Olá queridos amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma oração especial para fortalecer nossos laços de amizade e compartilhar a fé que nos une. Afinal, amigos são presentes valiosos que Deus coloca em nossas vidas. Vamos juntos elevar nossos corações em oração. Se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade de amigos que compartilham a fé. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai eu tornei conhecido a vocês. João 15,15 Nossas amizades são como pérolas preciosas. Assim como Jesus chamou seus discípulos de amigos, ele também nos convida a ser amigos uns dos outros. Na adversidade, na alegria, na tristeza e na esperança, nossos amigos estão ao nosso lado. Eles são presentes divinos que nos lembram do amor incondicional de Deus. Querido Pai Celestial, agradecemos por cada amigo que colocaste em nosso caminho. Pedimos que abençoes essas amizades e as fortaleças. Que sejamos amigos verdadeiros, como Jesus nos ensinou. Que possamos compartilhar alegrias, tristezas e sonhos, sempre apontando uns aos outros para o teu amor. Senhor, ajuda-nos a ser refúgios poderosos para nossos amigos, oferecendo compreensão, carinho e lealdade. Que nossas palavras e ações reflitam tua graça e misericórdia. E, assim como Jesus deu sua vida por nós, que possamos estar dispostos a sacrificar por aqueles que amamos. Se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade de amigos que compartilham a fé. Espalhe o amor e a esperança. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que todos possam experimentar a beleza da amizade em Cristo.